Olá, meu nome é Daniele, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Inventaram tantos nomes para colocar as crianças hoje em caixinhas. Isso me faz refletir como é difícil vir de outros planetas tão diferentes da Terra e termos que nos adaptar em um planeta tão denso energeticamente como aqui. Eles sentem muita dificuldade de ancorar a energia deles e por isso são mal compreendidos. É alterada a rota e hoje são definidos por diversos transtornos e a solução é sempre algo que vai fazer com que as crianças se distanciem ainda mais de sua essência. Solução essa passada por aqueles que aprenderam a adormecer seus sentimentos fazendo uso de alguma substância ou alimento para gerar um alívio momentâneo. Mas em algum momento da nossa jornada teremos que encarar e saber lidar com nossas emoções. Vivemos nossas próprias experiências como adultos sem termos bagagem para podermos saber olhar para essas crianças. Mas alguns de nós estão fazendo esse caminho de volta e conseguimos ouvir nossa alma, entender nossa origem, voltar para nossa infância, olhar para a criança que fomos. E como foi naquela época, esse sentimento profundo de solidão, pois estávamos momentaneamente longe da nossa origem. Mas quando olhávamos para o céu, sabíamos que a todo momento eles estavam ali, olhando para nós. E muitas vezes não seria possível um contato maior, pois iríamos querer voltar e nossa estada aqui ainda não havia terminado. Olhemos agora para os nossos filhos. Apenas olhar é nossa tarefa mais difícil e ao mesmo tempo mais simples que devemos aprender. separar o passado e poder viver o hoje uma nova história com nossas crianças e nos perguntar por que temos tanta pressa em tirar a alegria da infância? Por que queremos que nossas crianças deixem de serem crianças para terem comportamentos, atitudes e vivências que não são necessárias e nem importantes para essa fase da vida? O que percebo dos meus filhos e de todas as crianças que já tive contato ao longo da minha vida é que elas só querem que a gente veja o que elas estão fazendo, que possamos viver apenas o presente, sorrir com elas, dar gargalhadas, olhar para o céu juntos, nos divertir. Temos muito mais para aprender com elas, dentro desse ser que enxergamos como pequenos existe um ser enorme, são muito mais sábios que nós, quando somos felizes e fazemos o que gostamos, somos inspiração para que nossos filhos sejam eles mesmos, deixando um pouco os papéis de lado e olhando hoje nossos filhos como nossos melhores amigos e tendo um dia mais leve, feliz e agradável. Não tenha pressa, aproveite a infância, permita que as crianças sejam crianças, que assim seja, assim é. Tchau, tchau, tchau.